para completar a discussão iniciada anteriormente, no slide anterior. Então, vamos dar uma olhada no produto interno. Como eu disse, ele pode ser calculado da maneira convencional, mas no GF12 ele tem uma especificidade. Então, se eu aplico esse produto interno, eu vejo que o conceito de positivo definido, que seria essa não negatividade, que quando você tem o trabalho nos números reais, eu acabo, na hora que eu faço o produto interno de um vetor com ele próprio, eu acabo tendo a magnitude desse vetor, no caso ao quadrado, e esse número acaba sendo forçosamente maior ou igual a zero, e sendo zero, seis somente C, if o vetor for zero, ou seja, eu tenho a ideia de cumprimento de um vetor a partir do produto interno, isso falha no GF2. Esse aqui é um exemplo, se eu fizer o produto interno do vetor 1,1 com ele próprio, eu tenho zero, e esse vetor aqui, então, notoriamente ele não é o vetor zero, então eu já não tenho essa não negatividade, ou seja, eu acabo não atendendo a propriedade positivo definida. Então, em resumo, a gente tem os espaços que são de produto interno, tipicamente definidos em corpos que usam os números reais ou complexos, mas eles não funcionam no sentido de serem espaços com produtos internos para corpos que são finitos, certo? Ou seja, na hora que eu tenho o corpo finito, quando eu chego no último, eu tenho que voltar para o primeiro, então isso cria uma dificuldade para esse tipo de ideia de cumprimento de vetores. Em outras palavras, o GF2 acaba não conduzindo a um espaço de produto interno. E aí, coisas como, por exemplo, a ortogonalidade, que a gente tem uma visão como sendo uma generalização de perpendicular, ele acaba sendo usado no GF2, a gente diz, olha, deu produto interno, foi zero. Então, a gente acaba dizendo, olha, quando um par de vetores no GF2 tem produto interno zero, a gente diz que eles são ortogonais. Mas o meu ponto aqui que eu estou querendo chamar a atenção é que a interpretação realmente geométrica tão útil que se tem para os espaços vetoriais de produto interno, elas não são válidas aqui no GF2. Então, por exemplo, o que seria essa metodologia ou procedimento de Grant Smith para encontrar um conjunto de vetores que são ortogonais entre si, ele acaba não podendo ser aplicado em GF2 como consequência de toda essa conversa. Então, se eu pego, por exemplo, esses dois vetores, eles são ortogonais. Então, se eu calcular o produto interno aqui da zero, eu poderia dizer, olha, eles são ortogonais. Mas eu estou colocando aqui entre aspas porque, diferentemente do caso dos corpos reais e complexos, esses cidadãos aqui, eles também são ortogonais a eles próprios. Então, na verdade, qualquer vetor binário que tenha um número par de uns, ele vai ser ortogonal a si próprio. Então, quando se calcula produto interno e encontra um produto interno igual a zero, a gente pode continuar, é isso que a literatura acaba fazendo, continuar chamando de ortogonal, mais a interpretação geométrica, que se tem, por exemplo, no espaço euclidiano, aí já não mais se aplica. No caso do GF2, a gente não tem essa interpretação tão facilitada porque, simplesmente, eu posso ter um vetor que é ortogonal a si próprio, por exemplo. Eu tenho produto interno aqui, como no caso dos dois exemplos da zero. Então, era isso. Eu queria mais fazer esse alerta, mas a gente não vai, tipicamente, ter problemas na hora que se estiver trabalhando com o GF2.